Bom, haverá uma pequena alteração na ordem, de forma que vai ser dada preferência nesse momento ao item de número 10. Depois restornamos a ordem previamente estabelecida. Então, o item de número 10 é o processo 48.500.0034.37.2015.85, que trata de retificação dos cronogramas de implantação constantes dos autos de outorga das adjudicatárias do leilão 2.2016, anel, primeira e segunda etapas, bem como a adequação dos contratos de comercialização de energia elétrica nos sistemas isolados a serem firmados, tendo em vista a desistência por parte das impetrantes de mandato de segurança que impediam o prosseguimento das atividades do certame para atendimento ao mercado de concessionária de distribuição da região norte, Eletrobras e Distribuição Amazonas. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Boa tarde a todos. Na 30ª Reunião Público Ordinária de 2016, realizada em 16 de agosto, a diretoria da ANEL homologou o resultado e adjudicou o objeto do leilão número 2 de 2016, primeira etapa. As empresas integrantes do consórcio de geração Amazonas, composto pelas empresas Agreco, Energia e Alocação de Geradores e Brasil Biofuels, conforme termos de retificação do lote de lança apresentados nos lotes A2 e A3, da Eletrobras Amazonas Distribuição, e otorgou autorização para a implantação dos empreendimentos nas localidades integrantes dos refeios dos lotes, em razão do que foram emitidas as resoluções autorizativas de números 5.989 e 5.990. Em 14 de setembro de 2016, dois dias antes das datas previstas para assinatura dos contratos de comercialização de energia dos sistemas isolados, o CCESI, do leilão 2 de 2016, primeira etapa, conforme disposto o comunicado relevante número 13, o juízo da 4ª Vara Federal Cível, da Sessão Judiciária do Distrito Federal, deferiu o pedido de eliminar e suspendeu os efeitos do resultado do leilão número 2, ficando vedada, por enquanto, a otorgue de autorização para a implantação de centrais geradoras, bem como a assinatura dos contratos de comercialização de energia elétrica referentes aos lotes A2 e A3 do refeio do leilão, em face do mandato de segurança impetrado pelo consórcio Oliveira Etan, composto pelas empresas Oliveira Energia Geração de Serviços LTDA e a construtora Etan. Por outro lado, na 27ª Reunião Pública Ordinária, agora de 2017, realizada no dia 25 de julho, a diretoria da ANEL homologou o resultado e adjudicou o objeto do leilão número 2 da 2ª etapa. Há quatro diferentes proponentes conformes termos de ratificação de lance apresentados para os lotes A1 e B1 a B5 da Eletrobras Amazonas Distribuição e otorgou autorização para a implantação dos empreendimentos nas localidades integrantes dos lotes, mediante a resolução autorizativa de números 6.530, 6.531, 6.532, 6.533 e 6.534, todas de 17. As autorizações para a implantação referentes dos lotes B3, A, B4 e B5 seriam emitidas, tão logo fossem apresentados os documentos das constituições das respectivas sociedades de propósito específico, as SPS. Haja visto que o consórcio vencedor desses lotes, a V-Power Telemania, é composto por empresas estrangeiras. As minutos do CCE e SI, referentes à 2ª etapa, não chegaram a ser enviadas à Eletrobras Amazonas Distribuição e às adjudicatárias para devir na assinatura, pois ainda dentro do plazo estabelecido no cronograma de eventos do certame, o juízo da 14ª Vara Cível da Sessão de Estado do Distrito Federal, mediante decisão datada de 9 de agosto de 2017, deferiu a liminar para suspender a assinatura dos contratos com a eventual empresa declarada vencedora do certame, até ulterior deliberação desse juízo, em face ao mandato de segurança impetrado pela Greco Energia e Alocação de Generadores LTDA. A única exceção quanto ao procedimento de envio de assinatura dos contratos, da 2ª etapa do leilão, foi referente ao lote A1, cujo vencedor foi o consórcio de energia Amazonas, composto pelas empresas Guásco do Brasil e Dresser Hand do Brasil, relativamente ao qual, em sede da análise do agravo instrumento, o juízo deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e autorizou a celebração do contrato de comercialização de energia nos sistemas isolados, com o consórcio de energia da Amazonas relativamente ao lote A1. Considerando que as medidas liminares afetavam reciprocamente dois dos principais vencedores da 1ª e da 2ª etapa do leilão 2 de 2016, a saber, a Greco e o consórcio Livretã, os quais ostentavam a dupla condição de beneficiários à decisão judicial referente a uma etapa do certame e prejudicados pela decisão referente a outra etapa, a Secretaria Executiva de Leilões, em conjunto com a Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, a SMA e a Procuradoria Federal Junto Anel e a Assessoria da Diretoria, tomaram a iniciativa na busca de uma solução amigável entre as partes, de promover um processo de conciliação de interesses para que fosse possível a retomada da assinatura e execução dos contratos, tendo nesse sentido realizadas reuniões específicas nos dias 30 de agosto, 3 de setembro e 10 de outubro. Fruto desse esforço, em 19 de outubro, a Greco e o consórcio Oliveira Etan apresentaram aos respectivos juízos pedidos de desistência das ações judiciais em curso. A homologação da desistência do mandato de segurança interposto pela Greco ocorreu no dia 23 de outubro, enquanto que a da desistência da Oliveira Etan se deu no dia 31 de outubro. Com a extinção desses processos judiciais, foram liberados para assinatura nove contratos, no valor global de R$ 21,5 bilhões, para suprimento de energia elétrica à Eletrobras Distribuidor Amazonas pelo prazo de 15 anos. Em 24 de outubro de 2017, a CEL encaminhou ofícios adjudicatários impactados pelas medidas liminares hora extintas, solicitando o envio de novos cronogramas de implantação das usinas, tendo em vista a necessária atualização dos marcos previstos, tanto nas autógrafas de autorização, quanto nas minutas de contrato, dado que os instrumentos deveriam ter sido assinados em agosto de 2016, no caso da primeira etapa, e em agosto de 2017, no caso da segunda etapa, com obrigações de fornecimento de energia em 12 meses após a assinatura dos contratos, o que efetivamente não ocorreu em virtude das ações judiciais em comento. Entre os dias 1º e 8 de novembro, as adjudicatárias apresentaram os novos cronogramas da implantação das usinas. Em 17 de novembro, por meio da nota técnica número 33, a Secretaria Executiva de Leilões concluiu a análise pertinente e encaminhou o processo com as respeitivas recomendações para a deliberação deste colegiado. É o relatório. Procuradoria. Vou deixar claro aqui o que foi relatado. Não é que a ANEL propôs uma solução amigável ou conciliação entre as empresas, até porque é um processo licitatório. O que houve é que as empresas desistiram das ações judiciais, são mandados de segurança, que independe da anuência da outra parte, no caso da ANEL, da desistência. Então, uma vez tendo a desistência homologada em juízo, é juridicamente possível a alteração do cronograma e a emissão das outorgas. Por isso, a Procuradoria entende que a proposta está juridicamente adequada. Está feita essa ressalva, eu vou adequar o relatório. Está, Fred. Com a extinção dos processos judiciais, há que se considerar as consequências das liminares ou outrora concedidas sobre os prazos originalmente previstos. Conforme o cronograma então vigente para as duas etapas, o leilão 2, de 2016, previa-se a assinatura dos contratos a entrar na operação comercial das usinas com o início do suprimento de energia nas datas constantes do quadro a seguir. Então, na primeira etapa, a assinatura do contrato até o dia 16 de setembro e o início do suprimento até o dia 8 de agosto. E para a segunda etapa, a assinatura do contrato até o dia 28 de agosto e o suprimento até o dia 28 de agosto. Deste modo, com o deslocamento entre as datas previstas para o início do suprimento das usinas, é necessária a adequação dos marcos e cronogramas de implantação das UTS constantes nos atos de outorga discriminados no quadro abaixo e das minúsculas de contrato e comercialização. Então, a gente tem aqui para cada um dos lotes a resolução autorizativa e o titular da concessão do leilão. Nesse sentido, após serem instadas a encaminhar novos cronogramas compatíveis com a celebração dos contratos durante o mês de novembro, as adjudicatárias apresentaram cronogramas de implantação para as UTS as integrantes dos lotes A2, A3, B1, B1A, B2, B3, B3A, B4 e B5, prevendo início da operação comercial do suprimento das usinas até novembro de 2018, observando o prazo de suprimento de energia de 12 meses após a assinatura dos contratos. Após avaliar os cronogramas encaminhados pelos consórcios e empresas, a CEL concluiu que eles estavam aderentes às condições estabelecidas no edital. No caso específico do lote B3, A, B4 e B5, da segunda etapa, a CEL observa que as autógrafas de autorização ainda necessitam ser emitidas para a sociedade de propósito específico apresentada pelo empreendedor. Haja visto que o consórcio fornecedor desses lotes é composto por empresas estrangeiras e que a emissão da autógrafa havia sido sobrestada em decorrência da lição judicial. Finalmente, a CEL ressaltou que, além da adequação dos marcos da implantação prevista nos atos de autógrafa, faz-se necessária a adequação dos contratos a serem encaminhados para assinatura, especificamente no que se refere à postergação do início do suprimento em prazo igual ao que ficou impedido da assinatura dos contratos, pois a duração do período de suprimento deverá ser preservada, dado que os atrasos decorrentes da assinatura dos instrumentos contratuais não são imputáveis aos agentes geradores. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.0034.37.1595, eu volto pela atoração dos cronogramas das obras das UTEs integrantes dos lotes A2 e A3 da primeira etapa, B1, B1A, B2, B3 da segunda etapa, do leilão 2, na forma das minutos e anexos. E pela emissão das notórias de autorização referentes aos lotes B3, A, B4 e B5 da segunda etapa, com as datas devidamente retificadas conforme minutos e anexos. Então, senhores, é só para devolver o prazo em que o processo ficou em litígio judicial. Eu volto. Em discussão, em votação. Eu volto com o relator. Também acompanho o relator. Também volto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu pela alteração dos cronogramas de obras das UTEs integrantes dos lotes A2 e A3, primeira etapa, B1, B1A, B2 e B3, segunda etapa, do leilão número 2, 2016, Anel, na forma das anexas minutas. E também pela emissão das outorgas de autorização referente aos lotes B3, A, B4 e B5 da segunda etapa do leilão 2, 2016, com datas devidamente retificadas conforme também minuto. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.